Empreender é muito bom, mas tenta empreender com calma. Vai crescendo, eu falo muito, né? Sonhe alto, mas comece por baixo. Por exemplo, eu quero abrir um restaurante. Cara, como que eu acho que é? Dark Kitchen, se não me engano. Monta essas empresas que vendem hambúrguer pelo iFood sem ter um restaurante primeiro. Sim, que é só as cozinhas, né? É, vê se a galera vai gostar do teu hambúrguer. Senão, você monta o restaurante, compra a mesa, coifa, o caramba, e o hambúrguer ruim, caramba, não vai ninguém. Então, vai testando sem dar um passo maior que a perna. Vou dar um exemplo que eu sempre dou, porque eu achei bem legal esse exemplo. Fui num evento de autografar meu livro lá no Rio de Janeiro. Aí chegou uma seguidora com uma caixinha, com seis brigadeiros gourmet. Aí eu vi lá, brigaderia, acho que é Santos Brigaderia. Falei, caramba, que legal, meu. Obrigado, hein, meu. Você vende isso aí? Vendo graças a você. Eu falei, é mesmo? Eu falei, por quê? Lembra aquele vídeo lá de 52 e 10 renda extra? Lembra? Você falou, ó, uma das dicas que eu dei, né? Começa a vender doce no teu trabalho. No trabalho, não é nem tipo na rua. É no trabalho. Você não tá no trabalho? Compre um doce, bota aquele pote lá de doce de leite, pé de moleque, sei lá, né? E vai vendendo lá. Ela começou a fazer brigadeiro. Galera gostou, fez bem. Coisa de qualidade. Começou a vender aqui, outro aqui, outro aqui. Começou a vender fora do horário de trabalho. Em seis meses, ela pediu as contas do trampo dela e hoje tem uma brigaderia gourmet lá no Rio de Janeiro. Legal. Só que você vê. É alguém que viu o vídeo e sempre é duas pessoas. Quem reclama e quem faz acontecer. Você falou. Ela abriu a mente dela e o vídeo abriu a mente dela. Você sabe, a gente faz isso, né? Ela faz docinhos e tal. Tua filha? É, aí eu moro num conjunto, tem 360 apartamentos. Ela falou, se 10% compra, e começou com 10% e vão... E aí ela não para de fazer. E ela tem a agência dela, corre, faz os eventos e ainda tem uns docinhos. É renda, é complemento de renda. E ela tá batalhando pra comprar o apartamento dela. Isso é legal. Da hora demais. Nós temos um quadro aqui que chama Salada de Fofocas. Cara, esse você vai a mapa. Segura. Aparece as fofocas aqui, ó. Quero que você dê um tapa nele agora. Aparecem algumas fofocas e nós sempre escolhemos algumas fofocas. Você é um cara que não existe fofoca sua, né? É muito engraçado isso. Até hoje eu sei não, né? É. Mas aí, vamos pra primeira fofoca no mundo dos investimentos. Olha lá. Esse cara. Saiu no Metrópole. Você conhece, é claro. Conheço. Tiago Negro vira chacota após simular despesa de brasileiros em vídeo. Acho que você chegou a ver esse vídeo, né? É o universo de ti, né? Ele fala que com 1.700 reais você consegue pagar moradia de 1.000 reais, fazer o mercado de 300 reais por mês, ter utilidades, que eu não sei o que é, por 150 reais e ainda sobra 270 por mês pra você investir. Dureza, é tenso, mano. Como é que é essa conta maluca aí? Esse vídeo aí, ó, eu vou falar contra, mas vou dar uma defendida também. Primeiro que, assim, essa notícia, ela veio à tona em 2023, mas pelo que eu ouvi falar, esse foi um vídeo que ele fez em 2019. Então, assim, já teve uma certa maldadezinha em quem divulgou isso, como se ele estivesse falando isso em 2023. E fazem muito isso, de tirar contexto, né? Mas, então, assim, por que eu falei que eu vou defender ele? Querendo ou não, há cinco anos atrás a realidade financeira era outra. Mas, ainda assim, tipo, utilidades, 150. O que é utilidades? Água, luz, gás, telefone, celular, internet. Não dá 150 nem em 2019. Então, entra naquilo que eu falei de uma pessoa que nunca viveu com 1.700 reais. Acho que é 1.700, né? Que eu vim em algum lugar aí. É, 1.700. É, nunca viu. E isso faz a galera ter um pouco de birra. Porque a galera tá ficando meio de saco cheio. Tanto que, se você for ver... E eu acho ele um cara inteligente pra caramba. Sim. Não concordo com tudo. É, não concordo com tudo que ele fala. Mas, se você for ver, ele faz um post, às vezes dá até dó. Porque o bicho faz um post. Todo mundo tá mais criticando do que elogiando, né? Mas, entra um pouco nisso de a galera começar a ficar com um certo ranço de quem nunca foi pobre. Querer ensinar como que o pobre tem que viver com um salário de 1.700. E mesmo em 2019, não é esse o cálculo. Então, eu falei, eu vou defender ele um pouco, mas, de qualquer forma, tá errado. Tá. Moradia é 1.000. Pô, você vai morar onde com 1.000 reais? O mercado é 300. Aí, utilidade, 150. Vem, o que é utilidade? É 20 conto de água? É 20 conto de internet? É 20 conto de energia? Não existe. Sabe, não existe, né? Tipo assim, o cara não pega ônibus? 300 povos no mercado? É, então, o cara não pega ônibus, né? Então, assim, é um cálculo. Eu fiz até um videozinho, meio que de sátira disso aí, né? Então, é irreal. É comendo salada, né? É irreal. Nem banana dá. Não dá, não dá pra nada. Não dá pra comer. Passar o mês na banana, não dá. Não. A não ser que ele tenha um biquinho, sei lá, chupeta. Quando tá chupeta, eu perguntei pra vocês, eu não respondi até agora. Vem, chupeta. É, agora... No semáforo. Melhor não. E aí? Essas irrealidades que é muito louco, assim, né? Sim, não. É tipo assim, não tem como. Cara, no meu canal tem uma planilha. Chama Planilha de Organização Financeira. A gente... Eu tinha isso. É. Eu joguei fora. É, não. Mas eu não faço ela todo mês. Mas eu acho bom você preencher ela só pra você ver um panorama do seu gasto. Aí vou dar um exemplo. Um cara uma vez chegou e me mandou mensagem. Duda, velho. Eu ganho dois mil reais por mês e não tá dando, cara. Eu não consigo. Não sobra nada. Eu falei, com o que você gasta? Dele. Não, eu gasto, tipo, com o financiamento do meu apartamento, água, luz, telefone e só. Eu falei, ah, tá só? Você não come? Não, não, tem o teu alimento também. Ah, tá. O teu apartamento não tem condomínio? Não, não. Tem o condomínio também. Ah, tá. O teu carro, ele é movido a energia solar? Não, tem a gasolina. Eu falei, ô, criatura, preenche essa planilha aqui que eu tô te mandando pra você ver tudo que você tem. Aí ele botou. Na planilha tem tudo lá. Eu botei tudo que se pode ter. Tipo, porque não é utilidade. Porque utilidades, velho. Tem um monte de coisa. Aí o cara começou a preencher, depois ele me respondeu, Duda, eu não reparei que eu gasto 400 reais por mês só com maço de cigarro. Caramba. E se você for ver no Google, essa é a média que se gasta com maço de cigarro. Claro que tem gente que é mais e outros menos, né? Mas é a média. Só dá um Google aí, a galera de casa. Deixa eu ver. Então, não dá pra você filtrar 150 como utilidades que tem um monte de coisa. É água, é luz, é telefone, é internet. Às vezes é um farmácia. Tipo, pô, tem que ter remédio em casa. É o ônibus que o cara pega. Tipo, o cara só anda a pé, essa pessoa aí. Entende? Tipo assim, não tem nada, velho. Não tem um valor ali pro busão. E os luxos também? O cafezinho? Sim. As outras coisas. Sim. Tudo isso tem na planilha lá também, né? Então, por isso que é preciso uma planilha. Porque o erro do cara, que me mandou mensagem, foi justamente simplificar como se na vida a gente só tivesse casa, mercado e utilidade. Tem coisa pra caramba. A minha planilha era... Ela tava tudo azul. Quando começou a ficar vermelha... Aí você desistiu. Cara, porque uma, duas, três, cinco, oito, dez, quinze, vermelha, até dá pra você olhar. Porque esse painel eu deixava no corredorzinho, indo pros quartos. Tinha um lugar que eu deixava, porque daí eu passava e eu sempre conseguia me visualizar, não ficava no papel. E eu visualizava. Então, eu ia lá. Chegava do show, falei, crédito. Esse, vai pra isso, vai pra isso. Dólar. Aí começou o processo. Viador. Roubo. É, mas aí são outras coisas, né? Despesa. Acidente de carro. É. É. Sabe? Aí você vai cortando. Você corta o seguro do automóvel, aí você bate o carro. É uma merda. É. Aí você deixa de pagar um convênio, porque quando meus filhos saíram da faculdade, já não tem mais convênio no SBT, pra quem para de estudar. Aí você fala, bom, parou de estudar, bom, não... Tá. Aí, cara, parece uma coisa. Acabou o convênio, doente. Uhum. Aí, pum. Então, mas você é uma pessoa que é quase o Tiago Negro, porque a sua realidade, pra realidade do pobre, é completamente diferente, né? É. Os problemas dele é completamente diferente. Outro patamar, né? De uma pessoa pobre, entendeu? Sim. Não dá. De uma pessoa pobre, entendeu? Não dá.